Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal, iniciando mais um vídeo, minha gente, trazendo aqui um parzinho de tapete prontinho, que é o que eu venho trazendo pra vocês, né? No modelinho queridinho do ateliê com tulipinha, gente, que é o modelo mais econômico, né? Já tem vídeo-aula aqui no meu canal, só que esse que eu estou trazendo agora, os mais atuais, tem modificações, né? Então, durante aí o vídeo, eu vou deixando todas as dicas de como eu fiz, com quantas correntinhas eu iniciei, quantas carreiras eu fiz, né, gente? Eu dou todas as informações ou todas as dicas pra, de repente, se você quiser tá fazendo da forma que eu fiz e for acompanhar a vídeo-aula, vocês não vão ter dificuldade, tá bom? Porque a vídeo-aula, né, eu inicio ele com mais carreiras e eu faço diferente a distribuição do número de carreiras, pra depois fazer as tulipas e o bico de acabamento também é outro. Então, fica ligadinho aqui, durante o vídeo eu vou deixar todas essas informações importantes aí pra vocês, né? Claro, pra quem quiser tá confeccionando esse tapetinho da forma que eu fiz. E hoje é na pegada do cinza, ficou lindo, gente, ficou maravilhoso, eu usei a base todinha do tapete no cinza, era uma sobra que eu tinha. E aí, pra finalizar o segundo tapetinho, eu abri esse aqui, gente, porque as bolinhas de sobrinha que eu tinha não tava batendo com a peça, né? Era um cinza muito mais escuro, eu acho que já tava bem envelhecido por conta de cebolinha antiga, né? Não tava batendo com as minhas peças, aí eu abri esse daqui que ele é de um quilo, ó, fio seis, eu abri ele somente pra finalizar a última carreirinha do bico de acabamento. Então, aqui praticamente parece que nem foi mexido, né? Pra fazer, gente, a parte do verdinho ali, dos galhinhos, foi esse lindão aqui, folha de louro, ó. Deixa eu ver, tomara que apareça pra vocês aí a numeração, né? Que eu sei que tem gente que gosta de saber a numeração pra depois, na hora de pedir, pra comprar, pedir igual, né? Então, usei esse verde e as tulipinhas, né? Ou seja, as florzinhas, é esse rosa aqui, gente, que ele é o bailarina, ó. Lindo, 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 né? Achei que super combinou esse tomzinho de rosa aqui com o cinza, já estou aqui com as minhas duas pecinhas prontas. Eu já medi, eu já pesei, mas pra não ficar aí nenhuma sombra de dúvidas, eu vou pesar novamente com vocês. Porque esse parzinho aqui, eu achei que ele ficou bem pesado, gente. Eu creio que é por conta do fio, sim, do fiozinho cinza que eu usei. Não é esse que eu abri, mas o que eu usei todinho na base, ele é de uma comprinha que eu fiz da Barbantêxtil, e tava bem espesso, sabe? Bem grossinho mesmo. Por ser fio seis, né? Eu achei que ele tava bem grossinho. Até tava meio difícil de trabalhar, gente. Mas, enfim, né? Tá aqui concluído. Já fiz até os arremates, palminhas pra mim, né, gente? Porque arremate é um trem muito chato de fazer, né? Mas, eu já fiz, então. E agora, eu vou pegar a balança e vou pesar pra vocês verem, tá, gente? Depois, eu vou abrir, vou falar as medidas que ficaram. E aí, eu vou dar todas as informações aqui, né? Número de correntinhas, o que mais que eu fiz de alteração diferente da videoaula, pra você que, de repente, se interessar e quiser fazer aqui da mesma forma que eu fiz, tá? Vamos lá, pessoal. Vou colocar um aqui pra vocês verem, olha. Duzentos e oitenta e quatro gramas. O outro não fugiu disso, gente. Duzentos e oitenta e seis gramas. E o meu parzinho de tapete. Quinhentos e sessenta e nove. Quinhentos e setenta gramas eu usei pra fazer, então, esse parzinho que ficou pesadinho, né? Mas ficou lindo, gente. Ficou maravilhoso. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês. Vou falar aqui, né? A medida. Vou mostrar um primeiro, gente. Eles ficaram na mesma medida dos que eu venho trazendo, né? Eu já trouxe pra vocês aqui no salmão com vermelho. Trouxe amarelo bebê com... Uma mescla de rosa com amarelo também muito lindo, gente. Trouxe também no preto, todinho preto com... Aqui esse mescladinho também é rosa, mas é aquele rosa pink, né? Acho que é o flor. É o mais fortinho que esse aqui. Gente, eles ficaram também os dois sessenta e três de comprimento por quarenta e seis de largura. Não tá dando pra vocês dizer direito, né? Dá uma puxadinha aqui, gente. Ó, ainda assim não vai aparecer, né? Eu vou pegar o celular na mão pra ficar mais fácil. Olha aí, então. Olha que graça. Ah, não, pessoal. Olha que lindo que ficou. Esse cinza aqui, né? Com as tulipinhas rosas, gente. Essa combinação eu vi também lá no canal do ateliê Lu Francisco 2020, né? Também uma ideia tirada lá do canal da Lu. Que coisa mais linda. Eu falei pra vocês que essa... Eu venho falando, né, nos meus vídeos que esse modelinho aqui de tapete oval não é o mesmo do dela, porque o dela é o tapete tostão, né? Esse daqui é o queridinho do ateliê. Mas a inspiração aqui de cor única e as florzinhas, né? As tulipinhas é tudo inspiração lá do canal da Lu Luciano, do ateliê Lu Francisco 2020. Minha gente, então, agora eu vou falar aqui pra vocês. Já falei medidas, né? 63 por 46, uma coisa assim, 46, 47. O outro tá aqui, eu já vou abrir, mas ele ficou na mesma medida. Dei uma pausa aqui, minha gente, mas eu já voltei. Então, ó, pra quem quiser fazer aqui esse tapetinho da forma que eu fiz, seguindo a videoaula, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se atentem ao início aqui, minha gente. Na videoaula, eu inicio com 33 correntinhas, tá? Esses daqui que eu venho trazendo pra vocês, eu inicio eles com 24 correntes. Aí, eu volto na quarta corrente e começo a fazer aqui os pontos altos. Dessa forma, né, iniciando aqui com 24 correntinhas, eu vou ficar com um total de sete bloquinhos de dois pontos altos separados por uma corrente e pulando um pontinho de base. E aí, eu fiz um total de oito carreiras. Na videoaula, se eu não me engano, eu faço seis ou sete, pra daí já começar a construção aqui das tulipas, né? Nesses daqui que eu tô trazendo pra vocês, o mais econômico, eu estou fazendo oito carreirinhas. Aí, a nona carreira eu faço somente pontos altos, ó. E já faço o início das tulipinhas, né? Aí, depois eu faço somente mais uma carreirinha de pontos altos. Esse bico de acabamento aqui, que é somente leque com picô. Uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha e leque com picô. E fica essa gracinha de peça, gente. Olha que lindinho que fica, né? Coloquei o outro aqui em cima pra vocês verem, olha. Que graça, gente. Olha se não é um charme esses tapetinhos, né? Vou deixar passando fotos aí pra vocês dos outros que eu já fiz e já trouxe vídeo, né? Então, quem tiver interesse, depois dá uma olhadinha aí nos vídeos, né? Entra aí no canal, dá uma olhadinha nos vídeos. Que vocês vão poder acompanhar a resenha dos outros tapetinhos também, tá, gente? Olha que lindeza, né? É mais um tapetinho aí dos top econômicos que eu estou fazendo, que tô amando fazer, gente. Tem mais um em fase de acabamento. Em breve eu venho trazer, né? Venho mostrar aqui pra vocês, tá? E, gente, antes que eu me esqueça, eu quero convidar vocês pra me seguir lá no meu Instagram, né? O arroba crochê da Gil oficial. Lá eu posto todas as fotos dos meus trabalhinhos. Faço alguns stories, né, gente? Em breve vou estar de férias, porque eu trabalho, eu sou professora da educação infantil, né? Trabalho numa creche. Em breve eu vou estar de férias e aí eu vou poder tá mais juntinho de vocês lá no Instagram também, tá? No Facebook vocês me encontram na página do Facebook, que é o Ateliê Crochê da Gil. E também no grupo, que é o Crochê da Gil Amor em Crochetar. E é isso, então. Meu vídeo foi esse, né? Eu espero que vocês tenham acompanhado o vídeo todinho aí, pra não perder nenhuma dica, nenhuma informação valiosíssima dessas peças. Lembrando que a videoaula vai estar disponível na descrição do vídeo. E também eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado no topo, tá? Aí vocês só fazem essas alterações aí que eu falei pra vocês, que eu fiz pra ficar desse tamanho, desse formato aqui, tá bom, gente? Dei uma organizadinha melhor aqui, coloquei o celular no tripé pra poder finalizar aqui o vídeo com vocês de uma forma mais bonitinha, né? Uma imagem mais bonita. E também lembrando, minha gente, que o bico de acabamento, vocês podem colocar o biquinho que vocês quiserem, tá? De repente, se for um bico de acabamento maior, tipo, de três, quatro carreiras, aí vocês diminuem aqui no número de carreirinha, né? Pra quem não, pra quem quiser que ele fique desse tamanhinho, tá? Aí, se for um bico de carreira única, igual foi esse aqui mesmo que eu fiz, né? Faz aí as oito carreiras, vale ressaltar, né, minha gente? Vale lembrar também que a tensão do ponto, ela é bem diferente, né? Varia muito de ponto pra ponto, porque eu uso a agulha de 3,5 milímetros pra crochetar as minhas peças. Mas, vocês podem observar que os meus pontos, eles não são apertados, não são largos, né? Eles são, assim, uns pontos medianos. Ele tá mais pra grande do que pra pequeno, né? Eu sei disso, que os meus pontinhos, eles são grandes até. Mas, assim, tem gente que tem o ponto bem apertado, pequenininho, né? Então, às vezes, muda a agulha e a tensão do ponto ainda continua apertada. Então, vocês têm que ir crochetando a pecinha de vocês e vendo se há necessidade de fazer alterações, né? Aumentar, diminuir. Que, às vezes, a gente passa aqui uma medida, uma receita, né? Vamos dizer assim, a receita do bolo e não dá certo, né? Por conta disso, por conta da atenção de ponto que cada um tem aí. Também depende muito do dia que a gente tá crochetando, né? Às vezes, eu iniciei aqui a minha peça de manhã, eu tô mais descansada e aí eu vou pegar ela à noite, à tardezinha ou bem noite. Já estou cansada, então, dá uma diferença também, né? Então, tudo isso são pontos que a gente precisa observar na hora de tá confeccionando as nossas peças, né? Então, é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? De mais um parzinho de tapete aqui concluído com sucesso. Ainda não postei nenhum pra vendas, mas eu tô confiante, né? Tô aqui crendo que assim que eu colocar pra vender, vai ter gente que vai falar assim, Opa, eu sou o dono dessa peça, né? Vou profetizar, vai dar certo. Assim como eu quero que dê certo pra mim, desejo muito que dê certo pra você aí nas suas vendas, tá bom? Vou finalizando por aqui. Deixa um comentário pra mim, o que vocês acharam desse parzinho. Você que assistiu o vídeo todo e tá comigo até aqui no finalzinho, Deixa um coraçãozinho rosa, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui E deixou esse coraçãozinho só pra me ajudar. E é isso, pessoal. Vocês que ficaram comigo aqui nesse vídeo, um grande beijo, minha gratidão, E a gente se encontra no próximo vídeo!